Mas antes, vamos começar a conferir os preços. Chegou a hora e nós vemos os preços básicos da agricultura. Preços dos hortifrutos com Mariana Aranha. Oferecimento LS Tractor no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Olá, Mariana Aranha. Muito boa tarde. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Quais são as novidades de hoje? Tudo bem por aqui e por aí também, né, João Batista? Muito boa tarde para todos que nos acompanham nesta quinta-feira aqui no Tempo Dinheiro. Eu trago as cotações, os preços para os produtores e atacadistas e começo com as informações do CPEA com o Tomate. Salada Longa Vida AA, caixa aberta ao produtor de Mojiguassu, São Paulo, vendida a R$ 45,00 e uma desvalorização no preço chegando em 5,25%. O Tomate Variedade Salada 3A AT no atacado em São Paulo, a caixa de 20 quilos, segue comercializada a R$ 55,71, também com uma queda de 2,50%. A batata também apresenta desvalorização nesta semana, né, a gente tem acompanhado aqui o saco de 50 quilos no beneficiador de Brasília, sendo comercializada o saco de 50 quilos em R$ 86,00 e a desvalorização chegando na cotação em 4,44%. Para a batata ágata especial no atacado em Belo Horizonte, também queda no preço R$ 81,00 o saco de 50 quilos e a desvalorização em 11,23%. Vamos seguir, cenoura em tela, variedade verão alavada, caixa de 20 quilos, beneficiador de Marilândia do Sul, no Paraná, vendida a caixa de 20 quilos a R$ 17,83, mantendo o preço segue sem variação. Na sequência, trago a cebola, cebola amarela IPA, qualidade amarela IPA ao produtor do Vale do São Francisco, comercializada a R$ 73,00 o quilo, mas aí com uma alta de 37,74%. Algumas regiões produtoras, né, quanto a cebola, a demanda segue, sim, enfraquecida, mas eu lembro aqui que a safra de inverno começou. Vamos para o ovo, os ovos, né, o ovo vermelho, então eu falo dele, 30 dúzias, é o preço de R$ 137,62, alta de 7,02%, segundo o CPEA, ao produtor de bastos interior de São Paulo. O ovo branco, né, inverti para vocês aí a tela, então vamos para o ovo branco, Davi. Isso, está na tela. Isso, eu inverti, ovo branco R$ 129,08,30 dúzias, alta de 7,64%, o produtor de bastos, e o ovo vermelho, como eu disse, em 137,62% e alta de 0,72%. Só inverti o branco com o vermelho. Não, tudo certinho, tudo entendido. Vamos lá. Comemos os dois, né, João Batista? Vamos, sem nenhuma dúvida. Vamos então ao leite, eu trago hoje a cotação ao produtor do Paraná, leite segue vendido a R$ 2,30 o litro e a alta ao produtor lá no Paraná de 7,98%, 7,98%. Na sequência, encerro falando das frutas e trago a maçã, maçã fugir, embalada graúda, caixa de 18 quilos ao produtor de vacaria lá no Rio Grande do Sul, o preço é de R$ 59,00, com uma alta de 2,52%. A variedade maçã-gala, miúda, no atacado em São Paulo, sendo comercializada a caixa de 18 quilos em R$ 65,00, mantendo o preço, segue sem variação. João Batista. Muito obrigado, Mariana. Mariana, olha, no fundo é aquilo que a gente tem dito todos os dias, apesar da enorme geada que se abateu, queimou 17% das lavouras do café e afetou profundamente a produção de hortifrutos, os preços não explodiram tanto assim, tanto que nós estamos na média, né, Mariana? Você está acompanhando. Muito obrigado. Exatamente. Tá certo, Mariana. Muito obrigado. Vamos em frente. Até amanhã. É isso aí. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL